Olá, oi meus amigas, tudo bem? Ó, tudo bem com vocês? É, senti o coração de fazer um videozinho aqui, lendo a palavra de Deus aqui, né? Faz horas que eu não faço. Faz horas não, semana passada até fiz um videozinho, né? Mas eu vou ler aqui uma palavrinha com vocês, eu tô aqui, ó, nos meus aposentos, né? Inscreva aí no canal, dê um like pra mim. Tô fazendo com o celular deitado, né? Porque lá é horizontal, porque o YouTube tem que ser assim, né? O celular tem que ser horizontal, né, gente? Não pode ser vertical, vertical só pra short. Eu que faço errado, né, gente? Né? Então, você que não é inscrito aí, dê um likezinho pra mim, se inscreva, entra nos comentários, tá? E deixa um oi aí pra mim, tá bom? Então, é, diz assim, ó, Salmo, é, Salmo 121. Tô aqui com a minha bíblia aberta, ó. Não posso mostrar a palavra, porque tá muito miudinha, né? Tô aqui sentada aqui no meu quarto. Diz assim, ó. Tô com a minha visão meia ruim, gente. Mandeiram mais esses óculos, mas não resolveu nada. Diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. Diz assim, Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os, eleva os, Ó, tô mostrando aqui na bíblia. Tô com a minha cama meia, meia desarrumada aqui, mas tudo bem. Diz assim, ó. Eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do céu, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Excerto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. É a tua sombra à tua direita. Né? Diz aqui. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a sua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Né? Então, diz assim, eleva os olhos para os montes. De onde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, né? Quando temos aflito, angustiado, cheio de problemas, é só orar e vem do Senhor o nosso socorro, né? Não permitirá que os teus pés vacilem. Né? Nós podemos pecar, mas é só orar, pedir perdão a Deus, né? Procurar não fazer mais, né? Tá entendendo, pessoal? Então, é assim. Eu tô com a visão bem ruim, gente. Ai, vou ter que marcar a consulta pra mim. Meus óculos novos, já tô aqui no troco de bíblia, mas não adianta. Diz assim, o Senhor é que te guarda a tua sombra e a tua direita, né? Então, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente dentro da angústia, tribulação, tudo isso. É a palavra de Deus, né, gente? A palavra de Deus é... Deus é fiel, né? A palavra de... Às vezes, a gente se envolve em outras coisas e se esquece da palavra dele, a palavra de Deus, né? Tá entendendo. E... Eu tô aqui já cheio de roupa de novo, gente. Onde eu tava de manga curta. Hoje já tá chovendo, já tá frio. Ai, aqui no Rio Grande do Sul é terrível, gente. Terrível. Por isso que a gente adoece, já não sabe mais como se vestir, né? Um dia que eu tava de manga curta e outro dia tá aí trouxada, louco. Já muito sério. Então, isso aí fica com Deus, né? Um pequeno videozinho aqui. É... E depois diz aqui mais abaixo, diz assim, ó. Tá bem... Tá bem turva a minha visão. A minha lei. O Senhor te guarda. O Senhor... O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem a noite a lua. Porque às vezes eu saio na lua e falo com Deus assim, ó, meu Deus, o Senhor disse que que de dia o sol não importa a quente que tiver. Não prejudica a gente se a gente estiver com ele, né? Tá entendendo? E nem a lua de noite. A lua não. Não dá problema, né? O sol pode dar, né? Porque o sol é quente, né? É... O Senhor te guardará todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída, tua entrada desde agora para sempre, né? Aonde quer que você vá, você ora a Deus e entrega a vida pra ele que vai cuidar de você. Tá bom, meus queridos? Eu não sei como é que tá saindo aí, meu... Esse celular, assim, de horizontal, a gente tem que falar olhando pra câmera, na verdade. A gente olha pra outro lado. Tá entendendo, meus queridos? gente, então... É isso aí. Se inscreva aí no canal, dê o seu like, entra nos comentários, entra nas minhas lives. Mesmo que já tenha acontecido as lives, você vai lá e dá um... dá um... um joinha lá pra mim, né? Comenta alguma coisa, um chat, né? Tem dois chats, o da live e o da... né? E os comentários. Deixa um oi lá pra mim, que eu vou lá no canal de você. Você que não tem canal, coloca uma coisa lá, grava alguma coisa e coloca no seu canal. Começa lá com... Tem tanto tipo de vídeo que pode fazer, né? Tá entendendo? Mostra aí o seu gato, seu cachorro, seu papagaio, qualquer coisa aí que você tiver. Faz um vídeo short de um minuto que já começa o seu canal, né? E é fácil. Eu abri o canal sem ninguém me ensinar. Fiz um vídeo, coloquei lá, nem sei o que é. O vídeo foi... O vídeo foi... O primeiro vídeo que eu fiz foi a... Lendo o Salmo 91. Né? Eu li todo o Salmo 91. Fiz um vídeo de... Parece que foi de oito a dez minutos. Coloquei lá. E... E... Cliquei no vídeo e depois que eu fiz foi lá no... E lá eles... Dar dicas tudo direitinho que você tem que fazer. Inscrever ali pra iniciar o canal. O canal... Você já tem canal. Toda pessoa que tem no YouTube já tem canal. É só... É só colocar o vídeo. Eles vão pedir o título do... O nome do canal e o título do vídeo. E só ainda. E depois em diante você já... Deus vai dando a direção que você vai fazendo direitinho. Na verdade, pessoal... E é isso aí. Não é difícil. Vou fazer uma oração pra nós aqui, tá? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, visita aos teus filhos, os que estão chegando agora, os que já são inscritos, Pai. Cobre com o teu sangue, com o teu manto sagrado a todos os teus filhos. Proteja eles de todo mal, Pai querido, livrando de catástro, livrando de todas as armadilhas, do laço do passarinho e da peste venençosa. Visita a todos os teus filhos, Pai. Guarde e proteja todos, Pai. Envia inscritos novos no meu canal, Pai. Pra esse nosso canal, Pai querido. Me ajuda a monetizar, Pai. Abre as portas pra que eu possa monetizar o mais rápido possível pra que eu possa ajudar teus filhos, Pai. Tuas filhas que estão precisando de ajuda. Guarde e proteja todos no poderoso nome de Jesus. Amém? Pequeno videozinho, tá? E é isso aí. Então, eu agradeço a você por você estar comigo aqui. Né? Eu tô postando vídeo segunda, quarta, sexta. Às vezes eu... Às vezes eu agora eu posto... Ontem não foi sábado que eu postei, é. Foi sábado à noite que eu postei um vídeo. Conversando com os amigos aqui. E ontem eu coloquei... E ontem eu coloquei... Parece que foi ontem que eu coloquei um videozinho da minha cadelinha aqui, da pituxa. Deu bastante visualização até. Cada vez que eu posto ela, o pessoal corre lá. Gosta dela. Mas ela tava feinha ontem, com as orelhinhas, murchinha. Mas é a segunda, quatro, sexta que eu posto vídeo. Live eu tô fazendo todo dia. Às vezes eu faço de manhã, de tarde. Depende das condições aqui, né? Quando eu tô na correria aqui, fazendo uma coisa ou outra, não dá. Né? Hoje eu fiz uma live. Amanhã eu faço de novo. Faço de manhã, faço de tarde pra aumentar minhas horas, né? Amém? Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, tá? Tchau!